Ai, amiga, essa loja é mesmo fantástica. Verdade. Ai, eu estou precisando tanto do Mano Bolsa Pink. Ai, eu também. Ela é minha. Não é minha! Ela é minha, não, ela é minha, não. Ela é minha, não, ela é minha. Oh, meu Deus, brigas aqui na nossa loja, nada a ver. Seguranças. Ai, volta aqui, essa loja é minha. Vocês estão brigando por causa de uma bolsa? Uai, ela é super diva. Verdade. Ah, vocês estão falando dessa bolsa? É, sim. Sim. Ah, essa bolsa não está à venda, essa bolsa aqui é minha. Você vende por quantos? É melhor eu levar ela para a enfermaria. Um, dois, três... Um, dois, três... Onde você vai fazer? Um, dois, três... Obrigado.